Você já conhece o CVV? É o Centro de Valorização à Vida, que pode ser uma grande ajuda para aqueles momentos que você quer desabafar sem julgamentos e com uma equipe especializada. Valdirene tem 44 anos e atua como bacharel em Ciências Contábeis. Hoje, realiza as atividades com tranquilidade, mas há dois anos ela sofreu com a depressão e já tentou tirar a própria vida. Em 2019, eu tive uma crise de doença que eu não sabia e aí no ato do diagnóstico da doença que eu fui para o hospital, eu tive um descontrole emocional. Eu já havia tido vários controles, falta de controle emocional, mas eu não entendi o porquê. Eu achava que era uma tristeza, alguma coisa, mas eu não entendia em si a doença. Eu me culpava pelo fato de estar com depressão. Eu achava que aquilo era culpa minha, totalmente minha, entendeu? E aí eu sentia uma tristeza, eu sentia dor, eu sentia falta de ar, eu sentia arritmia cardíaca e eu me sentia só, com todo mundo perto de mim. Valdirene entendeu o momento pelo qual passava e procurou ajuda. No telefone, ela discou 188, o número do CVV, o Centro de Valorização à Vida. O CVV eu conheci, foi no mês de setembro, através de uma campanha, e aí no domingo, foi no sábado, eu vi na TV sobre a campanha, e aí no domingo eu vi novamente e eu liguei para o 188, conversei com a atendente, fui muito bem atendida, me orientaram super bem, mandaram procurar, fizeram uma busca, conversei com eles pelo chat, que tem um chat disponível também, para você conversar, entendeu? Para você desabafar o que você sente. O CVV é um canal gratuito que atende todo o país com uma escuta qualificada. Ele funciona 24 horas, pelo número 188, é um atendimento completamente sigiloso, os voluntários são capacitados, eles passam por um treinamento para fazer esse atendimento. As pessoas sempre têm uma dúvida, ah, são profissionais psicólogos, psiquiátricos? Não. São pessoas, são voluntários que foram capacitados para dar esse atendimento. E o CVV funciona pelo 188, 24 horas, final de semana, feriado, qualquer dia, você pode ligar e tem um voluntário disponível para dar esse apoio a quem precisa. De acordo com a psicóloga que atua na Assembleia Legislativa, ser ouvida traz alívio para a pessoa que busca auxílio no CVV, mas também é necessário procurar ajuda especializada. É claro que nós, como profissionais de saúde, nós psicólogos, nós orientamos que esse falar, ele seja realizado preferencialmente com um profissional de saúde. seja a partir de atendimentos, né, como o CVV oferece, que é um atendimento muito importante, principalmente para momentos críticos, para momentos onde a pessoa não tem como se locomover, ela precisa naquela hora de um escuta, então poder ligar para um lugar se torna muito importante. Mas também pensar no falar direcionado, né, para os nossos serviços de saúde. Hoje, Valdirene encoraja outras pessoas que podem estar passando por problemas difíceis, a ter um final feliz, como o dela. O que eu falo para essas pessoas é que elas não estão sozinhas e que elas precisam buscar ajuda, entendeu? A gente tem, nós temos, entendeu, todo o amparo, então assim, as pessoas têm que entender que depende delas, o amor delas, entendeu? E não fique triste, não chore, não fica com vergonha, porque é uma doença que precisa ser entendida por você. Ligue 188. CVV, Centro de Valorização da Vida. Uma campanha da Assembleia Legislativa.